Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um editorial aqui do nosso canal, começando o dia com informações importantes. Uma parece, só parece, que a realidade está caindo no colo do pessoal de esquerda. Parece que eles estão começando a sentir a força do amor e da democracia relativa. Pois é. Só para vocês se situarem sobre o que aconteceu ontem. O Lula foi em um evento com o Elmano, governador da Bahia, no Ceará. Chegando lá, tinha gente querendo se manifestar contra o governador, servidores reclamando das más condições de trabalho. Lula, é lógico, um democrata, falou Gente, teve um tempo em que vocês não poderiam se manifestar, não podiam manifestar. Tinha um bozo na presidência, um cara mau, fascista, um monstro. Ele não permitia que vocês se manifestassem. É bonito ver vocês se manifestando. Se puder, nós vamos atender. Se não puder, dizemos que não podemos e ponto. A fala foi bonita, né? Só que o detalhe é que ao acabar de falar isso, qual que foi a ordem? Vai lá, arranca o cartaz daquele bando de opositor, gente da esquerda, tá? Então, eu deixei claro o seguinte para vocês. Mais cedo ou mais tarde, a esquerda ia sentir a força da democracia, ia sentir o bumbum, tá? E está acontecendo. Então, preste atenção nessa matéria do Metrópolis, que mostrou para a gente aqui, como é que chama aquele negócio? Ah, hipocrisia. Dá uma olhada aí. Uns companheiros com uma placa aí, levantando, protestando. Eu acho maravilhoso vocês protestarem, porque houve um tempo que vocês não poderiam participar e levantar a placa. A manifestação não tinha como alvo o presidente, mas o governador Elmano de Freitas, que é do PT. A gente criou uma nova expectativa, uma nova visão do futuro. Cadê o voto direito? Você vê ao fundo que alguém gritou ali, cadê os nossos direitos, cadê a democracia nesse país? Eu vou tirar o áudio aqui, porque colocaram a música de fundo lá dos políticos lá, porque são direitos autorais. Mas olha só o momento em que eles tiram aqui o cartaz. O pessoal tenta argumentar, tenta discutir com eles aqui, mas não resolve não. Seguranças chegaram, truculentos, arrancaram ali. Segundo os servidores, os cartazes não eram para o Lula, tá? Vocês conseguem perceber aí que a esquerda sentiu ali, né? O poder e o carinho da nova democracia. Olha só, todos os cartazes sendo retirados. E o Lula complementa aqui. Pessoal, às vezes eu fico me perguntando, sabe? Será que o Lula acredita no que ele fala? Será que ele mesmo acredita no que ele fala? Porque assim, o cara vem, fala que você pode se manifestar, critica o presidente anterior dizendo que ah, você não poderia se manifestar e depois vai lá e manda arrancar os cartazes. Pois é, esquerda, comece a entender. Quando alguém gosta do poder, ele aplica esse poder contra tudo e contra todos para se manter no poder. Tem uma frase célebre que diz quer conhecer o caráter de um homem? Dê poder a ele. Pois é, eles deram poder a ele. E aí o negócio fica mais complicado. E a matéria do Metrópolis diz o seguinte Seguranças recolhem cartazes de manifestantes em evento com o Lula no Ceará. Servidores protestavam contra o governador e o mano de freitas do PT. No palco, Lula comentou a manifestação. Houve um tempo que vocês não tinham o direito de protestar nesse país. Melhor, há um tempo, né? E aí vamos ver os comentários. O Magno Malta veio e comentou hipocrisia. Lucas Santos, advogado. Não existe democracia para comunista. Estela Antônio, ditadora do PT. A Poli Bezerra, consultora, democracia relativa. J. Rios escreveu Lula deve ser banido da vida pública via impeachment em 2024. Você vê que isso aqui é uma matéria do jornal Metrópolis. Você está vendo o quanto as pessoas estão satisfeitas aqui com o Lula, né? E aqui você vê que tem gente esquerda, tá? É, aqui, ó. Cadê a democracia? Desculpem, companheiros, mas a minha democracia mando eu. A democracia passa longe do governo do presidente Guilulinha. A democracia só é feita quando convém a eles. E o outro é que era chamado de ditador. Em resumo, podem protestar, mas não aqui no Brasil. Ou seja, pessoal, está escancarado, né? Então, assim, eu não sei como que a imprensa ainda continua a passar pano nessa situação. Mas tem um outro lado onde as pessoas puderam se manifestar. Olha só. O Bolsonaro soltou uma publicação aqui onde ele estava em Maceió. E aí, mais uma vez, o pessoal foi para recepcionar o Bolsonaro. Dá um cadiquinho de gente, né? Pouquinha gente. Ou seja, nem... Isso aqui é dentro do aeroporto, tá? Não dava nem para acessar o aeroporto de jeito nenhum. Eu acho que o Bolsonaro incomoda muito. Porque onde ele para, passa, o povo para, né? Então, você imagina como é que o pessoal que tinha voo marcado ficou nessa situação aí dentro do aeroporto, né? Dá muito trabalho. E isso aí incomoda, incomoda muito. Principalmente quem é de esquerda e está vendo uma manifestação como essa. Mas, assim, para piorar ainda, ele foi a Maceió para mais um evento da campanha política, né? Para fazer esse giro pelo Brasil. E aí, ainda para incomodar mais um pouco, conforme a matéria do Metrópolis, Bolsonaro foi e acabou recebendo o título de cidadão honorário de Maceió. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebe o título de cidadão honorário de Maceió nessa sexta-feira. A homenagem foi entregue pelo vereador Leonardo Dias, que propôs o título ao legislativo local, durante uma cerimônia que ocorreu na Associação Comercial de Maceió e contou com a presença de líderes religiosos. O título foi concedido a Bolsonaro pela Câmara Municipal de Maceió em 2021, porém, foi entregue oficialmente apenas agora. À época, Leonardo Dias entregou honorário de forma simbólica ao ex-presidente no gabinete da presidência em Brasília. Durante o evento, Leonardo Dias disse que o município de Maceió é grato a Bolsonaro e que ele obteve aqui 57% dos votos na votação presidencial em 2022. Essa votação em uma capital do Nordeste não foi à toa. O senhor aqui entregou mais de 1.700 moradias, o viaduto da PRF e reduziu impostos. Pois é, isso aí com toda certeza incomoda muito, muito o pessoal da oposição. E aí, pessoal, quando a gente vem comentando e, sabe, de grão em grão a galinha enche o papo, mas de grão em grão também o autoritarismo vai tomando conta. De legalidade em legalidade, o Estado Democrático de Direito, o devido processo legal, vai sendo jogado no lixo. E mais cedo ou mais tarde, alguém resolve se manifestar. Mas uma hora pode ser tarde demais. Sabe quem resolveu dar as caras agora? Quem resolveu aparecer? A OAB. Pois é. A OAB disse que não é competência de Moraes multar advogados. E é lógico que não é. Matéria do Pleno News. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, emitiu uma nota criticando a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que multou o advogado Paulo César Rodrigues de Faria, defensor do ex-deputado Daniel Silveira, em 2000 por litigância de má-fé. De acordo com o Simonetti, não cabe ao Poder Judiciário punir um advogado, mas sim a OAB. Pois é. E realmente, mas aqui é o Brasil. Aqui, quem define a competência é o próprio STF. Se o STF fala que ele pode multar um advogado, ele pode. Se o STF definir que ele pode caçar o registro de um advogado, ele pode. Se o STF determinar que ele pode prender um advogado, ele pode. Afinal, quem determina a competência do STF é o STF. A grande questão é, será que a OAB vai deixar pegar esse ponto só com notinha de repúdio? Pois é. Nada impede isso acontecer. Vocês sabem disso. Infelizmente, o Brasil está indo para um lado onde, sabe, as regras básicas, como essa. Realmente, uma multa, nesse caso aqui, litigância de má-fé pelo caso aqui, a OAB se manifestou aqui dizendo, olha, não é competência. Você não pode fazer isso. mas sabe qual que é o entendimento deles? Estou nem aí. Eu faço o que eu quero. Esse é o ponto de vista deles. E aí, quando a gente fala que chega uma hora que a água bate no mundo de todos, o pessoal acha que não é verdade. E aí, mais cedo ou mais tarde, vozes dissidentes começam a se levantar. Vocês sabem o meu ponto de vista. Eu já falei para vocês que você tem que observar tudo. Você tem que olhar jornais de esquerda, você tem que olhar jornais de direita, você tem que olhar jornais isentos. Por quê? Eu tenho um ponto de vista. O homem, de um livro só, ele não é um sábio, ele é um doutrinado. Então, não adianta você só consumir conteúdo do pessoal da direita, porque aí você vai estar lobotomizado só com um ponto de vista. Você tem que ver o conteúdo da direita, o da esquerda, fazer a junção e falar, olha, o caminho mais certo e mais acertado é esse aqui. Por que eu estou falando? Existem vozes dissidentes, como por exemplo a Globo News. A Globo News vem me chamando a atenção. Por quê? Lá tem o Demétrio e o Demétrio vem fazendo comentários super coerentes. Vai ser fritado da rede Globo logo. Isso é provável. Mas vem fazendo comentários coerentes, inclusive alertando sobre um autoritarismo, sobre uma violação democrática existente no Brasil. Para mim, o Demétrio do ponto de vista de coerência vem colocando muito jornalista no bolso. Dá uma olhada no que esse jornalista da Globo News. Ele é de esquerda, por isso que eu estou te falando. Existem pessoas de esquerda que são coerentes, que conseguem ver realmente o que o Estado Democrático de Direito vem pregando. Eu citei para vocês o Aldo Rebelo, o Glenn Greenwald, que pode ter muitas críticas, mas ele foi o primeiro a questionar a atuação autoritária em alguns fatos aqui no Brasil contra a direita. e aqui o Demétrio também. Então, assim, você tem Paulo Paim, vários, que mesmo sendo de esquerda apresentam um discurso coerente, enquanto outros são meros militantes a favores do autoritarismo. Mas dá uma olhada no que o Demétrio falou aqui. Moro recebeu dois milhões de votos quase na sua eleição para senador no Paraná. Não importa se eu gosto de Sérgio Moro. Não importa se alguém aqui gosta ou odeia Sérgio Moro. Quase dois milhões de eleitores o elegeram senador. Seis juízes vão caçá-lo por uma discussão extremamente bizantina. Por exemplo, por um placar de três a dois com abstenção. Vão caçar a vontade de dois milhões de eleitores. Se bem que a justiça eleitoral tem o hábito de fazer isso no Brasil. É óbvio que Dallagnon é um outro caso, mas o caso dele é extremamente complexo. Ele teria saído do Ministério Público para evitar um processo que estava correndo e não porque ele queria ser candidato. É tudo subjetivo. E caçaram um deputado que teve um caminhão de votos. Bolsonaro foi tornado inelegível sem ser condenado por nenhum tribunal normal. Ele foi condenado apenas pela justiça eleitoral. Ele não foi condenado por nenhum tribunal normal. A justiça eleitoral decidiu que ele não pode ser mais eleito para nada independente do seu julgamento. Lula tinha sido tornado inelegível. Então, veja, a soberania popular no Brasil vai dando lugar à soberania de seis juízes. Esses caras aí que ninguém sabe o nome. Esses caras aí que ninguém sabe o nome, a soberania popular vem dando lugar a esses juízes. E aí, esse é o ponto. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Quantos votos esses juízes receberam? Nada. E quando eu venho tentando alertar vocês, às vezes alguma pessoa me critica porque, assim, eu faço um papel aqui tentando ser coerente. Então, algumas vezes você vê eu criticar a direita e muitas vezes você me vê criticar a esquerda. Mas o ponto que nós precisamos levantar é a da coerência. É como o próprio Demetri fez. E olha só o comentário aqui. O JC Sampa Creel escreveu aqui, esses jornalistas vêm sendo coerentes em vários comentários. Esquerdista ou não, ele se acordou. E aí, o grande ponto que eu quero que vocês observem é o ponto da coerência, não importa de que lado vem o argumento, desde que ele seja coerente. E não importa de que lado vem o erro ou o autoritarismo que é errado. Então, nós temos que estar aqui para trabalhar não com uma ilusão de que olha, nós temos que olhar as ações, seja do Bolsonaro ou do Lula, como se fossem deuses aqui na Terra. o tempo dos faraós já passou, a gente tem que olhar com coerência. E aí, hoje, do ponto de vista de coerência, desculpem aí, mas a gente vê que Bolsonaro hoje é um cara que está levando pedrada, levando pancada e do outro lado é o cara que diz ser da democracia e que vem perseguindo opositores políticos. Aí não dá, né, pessoal? Tá certo? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Eu vejo vocês no próximo editorial. Tá bom? E meio-dia eu estou de volta. Põe água no feijão. A gente está aqui para bater mais um papo. Tá bom? Abraço. Até lá. Fala aí o que você achou do comentário do Demetrio aí para mim.